Pode crer mão, pode crer mão, dá o tom Ele revista nós, procura nós 100% fumê, toda sexta-feira na Barlimite Ele procura nós, 100% fumê Quem tem coragem, tira o pin do chão Vai, se passa de querer, vestindo a tira pra cima dele Pode crer mão, pode crer mão, pode crer mão Pode crer mão, pode crer mão, pode crer mão Pode ser nada, pode ser nada, pode ser nada, pode Número um, pelo sol Olha, não pode ser nada, não Como é que é, parceiro? A gente manda levar, manda buscar, manda cortar A gente manda levar A gente manda levar, manda buscar Tira o pin do chão, tira o pin do chão Se passa de querer, pra cima dele Pode crer mão, pode crer mão Pode crer mão, pode crer mão Pode crer mão, pode crer mão Pedir pra parar, me dá um som menor Amor de motel Número um, produções Três, quatro, nove, um, zero, oito, zero, um Vai Olha, amor, eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Eu quero que a banda fique em silêncio pra ouvir o povo cantar Vocês Amor Se me baixa, eu vou te ver Me dá um mi maior, mi maior, mi maior, mi maior, mi maior A minha pegada é de africano Eu bato pra ver Vou logo, chinão Minha pegada é de africano Eu bato pra ver Pra cima delas Vai Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato de amor Eu bato de outro Yeah Eu bato de outro Viver pra parar Viver pra sempre com você Joga a mão pra cima, as duas mãos pra cima Quem tá feliz, diz Me bota no colo, me faz canfuner Olha, você vai deitar É uma menina linda Vai ser tão bom Vai ser tão bom Vai ser tão bom Vai ser tão bom Tira o pé no chão Tira o pé Tira a cara Mas cara não puder Amejim Vai descendo, vai banhinha Lá se vai, mata banhinho Faz canfuner Canfuner na barriguinha Fantasmou Só sucesso Só sucesso Pedir pra parar Sim, um beco escuro Fumaça, bagulho Sim, um beco escuro Fumaça, bagulho Machado, que brilho Becos e mielas Era a favela Vocês Filhos da maldade Que tiram o direito de viver Sim, um beco escuro Fumaça, bagulho Machado, que brilho Oh, tiradinho Fumaça, bagulho Pede pra parar Número 1, Produções Luqueta vem cá Cadê Luqueta? Vem cá Vem cá, música nova Música nova Vai Música nova Vem lá Vem a Luqueta Vem a Luqueta Vem a Luqueta Vem a Luqueta Vem com o peito Vem com o peito Todo mundo vai fazer Esse movimento Que vai estar nas rádios Movimento novo Sucesso No peitinho No peitinho No peitinho No peitinho No peitinho Todo mundo vai pra frente Vai Vem com o peito Vem com o peito Aqui A menina que não tem peito Por favor não desiluda Se você não tem peito Agora vire e vem com a foda 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 Número 1 Número 1 Produções 3, 4, 9, 1 08 01 Todo mundo com o peito Todo mundo com o peito Vem com o peito Vem com o peito Por favor não desiluda Se você não tem peito Vem com a foda Vem com a foda Vem com a foda Vai levar na cara Vai levar na bundinha Se liga na história Baixo Violência não Tapinha é uma dança Quem não tomou Nos tempos de criança O tapinha é pô É moda nas baladas Na cama elas ficam oriçadas Vai levar na cara Vai levar na bundinha Tapinha Tapinha vai Tapinha vai Tapinha vai Vai levar na cara Tapinha vai Tapinha vai Tapinha vai Tapinha vai Quem gostou dá um gridão Espera aí, espera aí Eu quero que você cante uma seresta Uma música clássica Baby, baby Uma música clássica Baby, baby, baby Baby, baby, baby Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Sou louco Valeu! Atenção! Agora abaixou a poeira um pouquinho Olha, como a poeira abaixou um pouquinho, né? Olha, gente, você de casa, muito obrigado pela audiência A vocês de Valéria Tenham certeza Que, peraí, não terminou não, peraí Tenho certeza de uma coisa Que o Balanço Geral, a partir de agora Desse contato com a Valéria O Balanço Geral agora Vai levantar a bandeira da Valéria Todo dia Na TV Itapuã Quem é Valéria, dá um gritão Isso Agora eu vou descansar Vou tomar uma aguinha e vou deixar vocês Com essa turma maravilhosa Fantasmão Segure Número 1, produção Pedir pra parar Quem quer mais sucesso, levanta a mão aí Vamos de mais sucesso? Vamos de mais sucesso? Vamos, Bico Derrubar? Pancadinha? Venha Eu fiz uma proposta Só pra ver se ela queria Chamei a gostosa Chamei a gostosa Pra dançar Pancadinha Antes de dar nela Eu lhe dei muito carinho Hoje ela me liga Me chamando de amorzinho Eu disse Pancadinha Pancadinha Aí, do chão, faz! Pampo, cadinha, pampo, cadinha, pampo, pampo, dale! Não abaixo, não abaixo, não abaixo, não abaixo. Fantasmo toda sexta-feira, na Ballybeats, essa sexta é com o meu primeiro, meu parceiro é de Cinti. Grande abraço, Ed, vou cantar uma música sua aqui, pai, vou cantar uma música sua. É assim, ó, direita, esquerda, fim. É assim. Vou lançar uma música nova aqui, a música do verão também, né? Ela toma e eu tome. Oh, joga a mozinha pra cima, em cima, em baixo, em cima, em baixo. Em cima, em baixo, em cima, em baixo. Armadilha de mulher, inventada pelos homens. Isso. Armadilha de mulher, inventada pelos homens. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Armadilha de mulher, inventada pra lá, pra lá. De nada. Or 똑같 Nacho de melaton. Sucesso! E ela toma e eu tome. E ela foi, e era aí E ela foi, e ela foi E o poeirão sumiu E eu foi, e eu foi Vou gastar mais uma garrafa Que eu sei que ela tá querendo Mas me deixei a cara E eu fingo que tô bebendo Tchau.